Você agora vai ver o que é um treinamento de qualidade Você vai ver aqui, ó, o mostrinho aqui, ó Primeiro lugar na República Tcheca Primeiro lugar aqui Um dos melhores culturistas do mundo, porra Você vai ver o treino aqui, viu? Ele vai o milhão aqui agora, viu? Não é o seu brilho aqui, ó Eu não consigo nem sair do lugar, ó Eu vou chegar aqui o milhão, porra Não sai nem do lugar Não sai nem do lugar, viu? Vem o monstro, sua vez Porra, cavalo, porra, cavalo Força, monstro Olha que diferença brutal, velho Vai gostar de minha perna aqui, ó Vai lá, cavalo É minha, é minha Vai, desce, é minha Vai, que é teu, bora É minha Bora, bora Vamos mirar É minha A delícia Bora Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Bora Bora, bora Bora, bora 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 Bora, bora 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 É isso Vai morrer, não? É, bora Ah Pega, mano Eu quero É isso É o meu É isso Obrigado.